Saudações, meus amigos e amigas, aqui da Escola de Talentos. Vamos aqui apresentar a nossa grande culinária japonesa, que vai iniciar o curso em novembro. Vocês estão convidados a se inscrever e participar desse curso aqui, porque é um curso muito bom que ensina a fazer todos os cortes e todas as preparações da culinária japonesa. Uma grande culinária saudável. Vim aprender. E aí, como está a experiência? E aí, como está? E aí, como está? E aí, como está?